Obrigada. Até que está bom. Como posso agradecer? Não precisa se incomodar. Ai, seu madruguinha. Esteja bom tarde. Ui, papai. Não volte a andar com a bruxa do 71, hein? Ela pode fazer uma bruxaria. Ouça, filha. Em primeiro lugar, a senhorita do 71 não é nenhuma bruxa. Em segundo lugar, nós temos que fazer favores aos nossos semelhantes. E o seu pai é muito semelhante a uma bruxa. Claro. Tinha que ser chaves mesmo. O que eu quero dizer é que nós temos que fazer favores às outras pessoas. Principalmente a senhorita Clotilde, que é uma pobre anciã. O que disse? Não, nada. Nada. Nada? Pois eu vou falar. Saibam que para o meu próximo bolo de aniversário, olhem, comprei apenas 40 velhinhas. Faltou dinheiro para o resto? Filhinha, por favor. Ouça, se eu fosse a mãe dessa menina... Eu não seria o pai. Escutem, como eu ia dizendo, temos que fazer favores aos outros. Entenderam? Sim, papai. Ah, bom. Quico, me empresta a sua bexiga. Sim, toma. Saiba que eu nem que... Você disse que sim? Sim, Chaves. Porque eu sou uma criança de bom coração. E eu gosto de fazer favores aos outros. Não, 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 Chaves. Não, Chaves. Pois o Kiko vai andar dizendo que você deve muitos favores a ele e que você se aproveita dele e que você engana ele. Não, não. O que você está falando de mim, hein? O que você está falando de mim, Chaves, não... Engole a bexiga. Ah, não chore. Não chore, Kiko. Não ligue para o que o Chaves faz. Olha, me empresta a bexiga. Obrigada, obrigada. E fique sabendo que eu tenho mais dinheiro e vou comprar uma bexiga bem maior. Esta bexiga que eu tenho aqui... Chiquinha, me empresta a bexiga. Ai, Chaves, não é minha. Kiko me emprestou com muito carinho esta bexiga. A uma e outra, vá. Esta bexiga que eu tenho aqui. Comprei outra bexiga. É mais bonita. Kiko, é mais bonita. E só me empresta na sua bexiga. Sim, toma. Porque eu sou uma criança de bom coração e tenho que fazer favores aos outros. Ih, que gracilha. Obrigado, não? Por nada. Já cheguei, tesouro. Vamos, como se comportou, hein? Muito bem, mamãe. Eu sou um garoto que tem um coração muito grande e muito bom e gosto de fazer favores a todas as crianças do mundo. Dona Florinda, eu vou fazer o favor de carregar a sua cesta. Mamãe! 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 O Chaves só tomou minha bexiga e ela foi embora. Tinha que ser o Chaves mesmo. Mas não chore, Kiko, olha e tome. Compre todas as bexigas que quiser. Ai, vai, vai. Que vai. Obrigado, mamãe. Sim, todas que quiser. Gracinha. E você? Vamos, me dá essa cesta. Por que fica no caminho, seu tonto? Pena que não seja um homem. Então, por que usa calças? Será possível? Eu quero dizer é que pena que ela não seja um homem. Ai, não, papi. Se sendo mulher faz você em pedaços, imagina se fosse homem. Já teria te matado. Sim. Vai fumar? Não. Então... Por que não me emprestou? Eu vou pegar bastante dinheiro e vou comprar bastante bexigas e você não tem dinheiro. Eu comprei outra bexiga, mais uma bexiga. Olha, e essa aqui eu não te empresto. Minha bexiga é a mais... Mamãe, mamãe, foi você, viu? Mamãe, mamãe. O que foi? O que fizeram com você, seu tonto? A minha bexiga com o cigarro. E da próxima vez, vai estourar a bexiga da sua avó. A minha avó? Seu Madruga. A sua avó ainda tem bexiga, Zé? Só não te dou outra porquê. Estou muito bravo com você. E eu vou comprar outra bexiga e não vou te prestar. Você vai ver só. Ah, fumando na sua idade? Não, não. Ah, é você. É o Chaves. Ora, seu. Aposto como o tonto do Chaves, não estoura a minha bexiga napa. E pra que ele quer isso? Não te interessa? Aposto como o tonto do Chaves, não estoura a minha bexiga. O que foi, Chiquinha? Estouraram a minha bexiga. O Chaves de novo? Não, a bruxa dos 71. Quedo! Não, Kiko, não. Com você não faço nada porque você nunca me chamou de bruxa. Obrigado, dona bruxada. Barbeiro! Barbeiro, barbeiro! Barbeiro! O que foi? O que aconteceu? O que foi? O Javes quebrou com o cigarro a bruxa dos 71. Nossa, agradeça que eu não tenho estourado essas suas bochechas de balão cheio. Por favor, por favor. Por favor, insisto. O que te fizeram, Kiko? Mickey, 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 Mickey. E não admito que faça uma coisa dessas comigo. Como? Que isso, dona? Pare, pare. Calma, calma. Eu posso esperar. Acontece que a senhora vai me bater no seu... O que é isso? Para, 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 para. Você vai ver. Onde vai, Chaves? Pois, como sempre, toda culpa é do Chaves mesmo, então... É melhor eu me mudar para outro lugar. Não vá não, Chaves. Chaves, não vai não. Chaves, não. Não vai não. Não vai não, Chaves. Não vai não, Chaves. Viu como todo mundo... Olha, 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 olha quantas bichinhas chegaram. Eu quero todas, eu quero todas. Segura aí, filhinha. É, 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 claro que vou, claro. É, como não. Aqui está. É, fique com o troco. Toma, amigo. Que bom. Toma, amigo. É tudo seu. Claro que sim. Ai, que bom. Toma, toma. É tudo seu. Não, não. Chaves, Chaves, Chaves. Não vai não. Fica, 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 fica. Chaves, Chaves, pegada. Chaves, Chaves, Chaves. Chaves, Chaves, Chaves.